bem que está aqui presente, foi uma das idealizadoras, nos ajudou na criação desse site e vem acompanhando algumas ações da Infam. Este fórum, ele quer evidenciar a juventude protagonista. Ele tem como coordenadores o professor Heitor Bretas, que está aqui, daqui a pouco vou falar com vocês, e também Monique Torre, que começou, os alunos devem estar lembrados, os pais também, um projeto na escola durante o dia, e aconteceram várias ações que vocês com certeza se lembram, porque eu lembro dos alunos lendo o diário de Anne Frank, querendo conhecer um pouco mais da história, procurando livros na biblioteca, assistindo os filmes, então foi muito bom para a escola, foi um crescimento que nós tivemos em termos de leitura e participação dos jovens. O fórum, ele é aberto a todos, e nós esperamos uma participação ativa dos nossos alunos e de toda a comunidade escolar. Hoje temos a inauguração deste espaço de debate de discussão, de ideias, que acontecerá semanalmente, todas as quartas-feiras. É a realização de um sonho, de pessoas que acreditam que a educação é uma ferramenta fundamental na mudança da história de uma sociedade. Por isso, nós esperamos sugestões de todos os participantes, principalmente dos nossos jovens, para que estes sejam os protagonistas destes encontros. Obrigada, divulguem este fórum e participem todas as quartas-feiras. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Convido, neste momento, para a abertura solene, o professor Heitor Bretas. Boa noite a todas e todos. Com alegria, com muita empolgação e entusiasmo, nós vamos iniciar mais esse espaço de interação com os nossos alunos e comunidade. Então, a gente selecionou hoje um texto que vai dizer muito do assunto que nós vamos discutir hoje. Para iniciar, então, o nosso encontro, eu farei a leitura desse texto que, com certeza, vai dialogar muito conosco. Como nascem as doenças? Engole o choro, engole o choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala, e como fala? Fala, fala a ponta dos dedos batendo na mesa, falam os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado, Fala a angústia, fala a ruga na testa, fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem, porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre, dor é vírgula. Então, faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música. Pega as sapatilhas, sapateia. Faz piada, faz texto, faz quadro. Faz encontro com amigos, nem que seja virtual. Faz corrida no parque. Fala para o seu analista, fala para Deus, se pinta de artista. Conversa sozinho. Papeia com seu cachorro. Solta um grito para o céu. Mas não se calem. Pois se você encolir tudo o que sente, no final, você se apoga. Coração não é gaveta. Corpo fala. Autor desconhecido. Um bom encontro para todos nós. Boa noite a todos e todas. Vou pedir por gentileza que todos fechem os microfones para facilitar a audição durante a palestra. É com muita honra para o primeiro encontro do Rede Jovem Anifranque em PAN. que eu convido a doutora Fernanda Dolabella, que esteve com a gente aqui o ano passado, o início desse ano, que é uma pessoa que sempre teve, com todos os alunos, no turno da manhã, uma interlocução acolhedora, um sorriso de luz, uma fala com a alma e um brilho no coração. E temos, neste momento, o privilégio, neste primeiro encontro, de poder degustar, de saborear os ensinamentos, as dicas, nesse momento tão difícil para todos, com a temática juventude e isolamento social na pandemia. Fernanda, doutora Fernanda, seja bem-vinda. Sinta-se acolhida. Uma boa noite, uma boa palestra. Nossa, gratidão. Fiquei emocionada, viu, professor? Que lindas palavras. Gratidão mesmo, imensa gratidão. A honra é minha por fazer parte dessa família linda, que me acolheu muito bem, dessas crianças lindas, desses jovens lindos. Para mim, foi um presente de Deus. E aí eu só compartilho com vocês esse presente que eu venho ganhando aí todos os dias, quando eu estou em contato com eles. porque estar na presença dessas lindas preciosidades não tem preço. É um aprendizado constante. Então, eu agradeço as palavras, agradeço a presença de todos, e eu espero que esses minutinhos sejam minutos valiosos para vocês e também para mim. Então, eu quero começar. Quem aqui já escutou a história da Alice no País das Maravilhas? Pois é. Lá na história, tem um trechinho de um diálogo lá na história da Alice com a lagarta. E aí a lagarta se depara com ela e faz uma pergunta. Quem é você? Não era uma maneira encorajadora de iniciar uma conversa. Claro que não. Alice retrucou bastante timidamente. Eu não sei muito bem, senhora. No presente momento. Pelo menos, eu sei quem eu era quando levantei essa manhã. mas acho que tenho mudado muitas vezes desde então. E aí, esse diálogo me traz uma linda reflexão. Nós acordamos diferente todos os dias. Nós levantamos de uma maneira. Durante o dia, nós passamos por diversas situações e nós dormimos totalmente diferente do que acordamos. e isso é natural acontecer. Porque nós estamos socialmente interagindo. Nós somos modificados por todo mundo que está à nossa volta. E aí vem as demandas que nós já tínhamos antes desse isolamento, desse confinamento e que se multiplicaram com o isolamento social. Imagina você aí lutar com o desconhecido, com algo que você não tem dimensão do tamanho? Um monte de achismo, gente achando um monte de coisa para todo lado. Noticiário da televisão mudando a todo momento. Cada um dando uma ordem, cada um dando uma sugestão, cada um enfrentando da maneira que pode. A única certeza é que mandaram a gente ficar em casa até isso tudo passar que a gente não sabe quando vai passar. E aí eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha angústia, que também deve ser a angústia de vocês, dessa tal maneira de ficarmos em casa. e eu quero começar com as decisões que nós temos, as pessoais, e dizer que elas afetam todo o coletivo, toda uma estrutura. Então, esse tema juventude e isolamento social me chamou a atenção e quando fala de sentimentos e conflitos, significa conflitos da mente, aqueles que a gente às vezes não conseguimos controlar, que passa para o nosso corpo, porque vai externar, e esse conflito que era psíquico começa a te trazer atitudes não muito confortáveis e quem está ao nosso lado sofre. Se nós já estávamos sofrendo, imagina quem está ao nosso lado. E aí eu quero dizer para vocês que a saúde mental de todos precisa de atenção durante esse isolamento. E como cuidar? Porque o confinamento social tem mostrado um dos meios de impedir a propagação do novo coronavírus. Porém, ficar em casa. Impôs uma nova forma de viver, de relacionar. O prolongamento e a incerteza do fim do isolamento gera ansiedade, gera angústia, tristeza. Oi, Ariel! E aí vem as notícias que nós recebemos de desemprego, morte de um parente, pressão no trabalho para aqueles que continuaram trabalhando. Manu, está tudo bem com você? Presencialmente e também para aqueles que estão em home office, trabalhando em casa. Está sim, Ariel! Isso. Vamos desligar o microfone um pouquinho? E aí, os prazos apertados. Gente grossa por todo lado. O trânsito continua caótico, todo mundo isolado, mas que trânsito é esse? Aí vem a sobrecarga de informação, liga a televisão, escuta o rádio, aquela sobrecarga. Aí vem a falta de sono, a gente começa a alimentar mal, até as novidades positivas, na cidade de filho, situações de eventos, vira fonte de estresse. E aí nós temos um sintoma agravante, que é a ansiedade, que é um sintoma físico, físico e neurológico, que pode causar um sacardia, insônia. Você fica a noite toda rolando na panama sem conseguir dormir, ou sentir que o coração vai cair pela boca. Esse é o que mais. Todo mundo deve sentir essa sensação, algo ruim para acontecer. Parece que tem alguém falando que ela está cortando a sua... O peito, o corpo. Vamos desligar o microfone, meus amores. Isso. Então bora continuar. Vamos lá. E aí a ansiedade, quando ela é generalizada, ela pode causar transtornos. Então eu tenho algumas dicas aí para vocês desse estresse que traz para o seu corpo muitos problemas. começam a sentir o que? Dores físicas, dores na alma, a mente começa a ficar descontrolada e aí não consegue controlar o comportamento. E o que ocorre durante uma reação de estresse? Pode sentir tontura, dores na cabeça, problema de memória. Você viu onde você colocou agora a sua chave e já não lembra mais. Aí vem insônia, dores musculares, o coração começa a disparar. E isso é uma ameaça para o nosso organismo e também um sinal. Por quê? Você tem que lutar e reagir. Agora muitos hormônios como a adrenalina e o cortisol são liberados aí nesse momento que faz o coração se acelerar, a pressão subir, a respiração ficar mais ofegante, mais rápida, a pessoa começa a transpirar, passar mal, de verdade. E aí todo o seu sistema vascular é acionado com um objetivo. Eu preciso de atenção. Pare tudo e me olhe. E aí eu quero dizer para vocês que eu tenho algumas sugestões para a rotina de vocês, para que isso tudo seja suavizado. Além de ajudar o papai e a mamãe nos afazeres de casa, porque são coisas que todo mundo pode contribuir, porque está todo mundo em casa. E estar em casa com quem nós amamos não deve ser algo tão ruim, porque a gente está em casa com quem faz parte de nós, com quem a gente ama. E isso serve para os pais também. Estão em casa com os filhos, parte de vocês. Então nós temos que dar conta deles. E eles têm que dar conta de nós. Concordam? Então, olha, o que eu proponho? Fazer uma rotina. Depois nós vamos deixar na página da escola o passo a passo para criar um quadro de rotina, organizar o dia de vocês de segunda a sexta, programar algo novo para o sábado e domingo. Selecionar o momento para estar brincando, jogando, jogos de tabuleiro, construindo brinquedos, coisa que nós temos em casa, materiais, recursos aí. Podemos utilizar o método da sustentabilidade, não é? Um monte de coisa que a gente vai jogando no lixo que a gente pode aproveitar. Aquele lixo que vira luxo. Então. E aí, gente, também tem uma proposta de meditação, que depois também eu vou colocar lá na página da escola, ensinando vocês a meditarem, tirar um tempinho para vocês, terem um olhar para dentro de vocês, limpar a mente, limpar o coração, abrir portas para que o novo aconteça. Essa meditação pode ser em forma de oração, pode ser em forma de um pensamento positivo, mas vai acalmar vocês, ajudar com que vocês consigam permanecer nesse isolamento sem tanta ansiedade. E aí, experimentar uma culinária nova, organizar o armário, as louças da cozinha, as vasilhas da mamãe, pode também, organizar os brinquedos, quem sabe aprender a lavar o par de meia? Por que não? Não é verdade? E aí vai aprender que sujar a meia quando a mamãe manda te tirar não é tão agradável mais, porque você já vai ter que, ó, mão na massa. E é, vamos introduzir os nossos filhos na nossa rotina, papai e mamãe. E vocês, filhos, introduzam a mamãe na rotina de vocês. Vamos parar um momentinho para a gente brincar? Nós sabemos que agora nós estamos inseridos... Isso, vamos fechar o microfone? Nós sabemos que agora estamos inseridos num contexto da tecnologia. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. Não é verdade? Agora, com essa proposta de ter essa reunião nas quartas, nós vamos poder compartilhar histórias. E aí não ficar tanto tempo nos joguinhos eletrônicos, a gente pode fazer outra coisa. Não é verdade? Baixar um aplicativo que estimula a leitura, jogos educativos sensacionais. Não é? Tem muita proposta boa. Uma outra proposta também que eu vou sugerir para vocês, que já é uma proposta da escola, engajado aí com o projeto Anne Frank, é o diário. O diário, gente, é terapia. Quando a gente escreve, a gente está fazendo terapia. Chama autoescrita. Escrita. Porque quando você escreve, você está passando para o papel aquilo que você pensou, você tem que pensar de novo naquilo que você escreveu, o seu cérebro tem que raciocinar em cima daquilo, ele tem que fazer compreensão de tudo que ele escreveu, e aí aquilo vai tomando forma dentro da gente. E à medida que a gente vai praticando, melhor nós vamos ficando. Essa é a proposta desse diário. E depois, quando isso tudo passar, nós podemos compartilhar os momentos bons, os excelentes, e os momentos não tão agradáveis, mas que nós iremos compartilhar, nós vamos. E chegar no final disso tudo, um olhar para o outro em forma de gratidão e falar assim, gente, nós conseguimos. Até aqui, nós sobrevivemos. E isso é importante. Hoje, nós lembramos de coisas que nós fazíamos enquanto estávamos na escola, trabalhando. amanhã nós vamos lembrar de coisas que a gente fez agora, que nós estamos fazendo agora. Olha que coisa linda. E tudo faz parte da sua história, faz parte da minha história. E essa história a gente não está construindo isoladamente, embora estejamos todos, cada um na sua casa. Nós estamos construindo em conjunto. Estamos todos isolados, então nós estamos construindo junto, cada um do seu modo, da sua maneira de viver, com as suas regras, com os seus ensinamentos. Por isso, nós devemos ser cidadãos do bem, nesse momento. Ajudar com o que a gente pode. Todo mundo tem algo bom para contribuir. Procure um livro legal para vocês lerem, algo bom para vocês assistirem. Dê vitamina boa para os seus olhos. Escute coisas legais, músicas boas, de qualidade, que isso tudo favorece uma qualidade de vida. Escutar. O que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente come, é o que nós somos. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo com a nossa vida. E aí, suavizar a rotina de quem está ao nosso lado. Que é o mínimo que cada um pode fazer, uma vez que a gente tem muitas coisas para contribuir, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Os filhos serem obedientes, os pais amarem seus filhos, os ensinamentos serem algo prazeroso. momentos incríveis que nós estamos passando com a nossa família. Não é verdade? Os meus filhos pedem comida o tempo inteiro. Pareciam que estavam presos. Não é assim? O tempo inteiro busca comida. Quero biscoito, quero comer, mas não está na hora, menino, de comer. Dez horas da manhã. Ah, mãe, estou com fome. Por quê? Ociosidade. Falta de ocupação. E aí, eu comecei a fazer isso prática na minha casa, o quadro de rotina. comecei a dar para os meus filhos atividades, porque antes eles saiam para ter atividade, agora eles em casa, como que faz? Então, eu comecei a inventar. E nós podemos inventar, nós podemos criar, elaborar. E hoje eu vim aqui com meu coração aberto, cheio de carinho, falar para vocês que isso tudo vai passar. E aí, olhando a nossa base nacional curricular, que é aquela base que a educação hoje segue assim, que a gente busca fazer tudo com muito carinho e heroísmo, aí eu separei as duas últimas competências gerais da base nacional, que é o que o professor tem vivido hoje. Nessa distância, a gente tem preocupado em quê? A nove, empatia e cooperação. Tudo que nós queremos é aproximar de vocês que estão em casa, usando o recurso que nós temos, e cooperar com vocês. Exercitar essa empatia. Nós vamos promover a partir de hoje nas quartas-feiras o diálogo, nós vamos tentar resolver conflitos, nós vamos promover o respeito, não é? Nós vamos falar dos direitos humanos, que nós temos direito de cumprir regras, não é verdade? E nós temos o dever também. Direitos a receber, deveres a cumprir. E com esse acolhimento, essa valorização da diversidade de cada um, que nós pertencemos a grupos sociais diferentes, não é assim? Cada um na sua casa com sua família. Todo mundo tem saberes para contribuir. E aí vem a número 10, que é responsabilidade e cidadania. Quando eu assumo um compromisso com a escola, com aquele professor que está ali se disponibilizando, eu tenho que assumir uma responsabilidade e exercer minha cidadania. Com o quê? Com compromisso. E aí, vocês têm que ter autonomia, não é verdade? Para poder estar apto a receber tudo que o professor vai passar para vocês nesse tempo. ser determinados, tomar decisões junto com os pais de vocês, com base no princípio de cada família, mas aquele que respeita a família do outro. Então, não existe saúde individual sem saúde pública. É isso que a gente precisa. Criar em casa um espaço seguro para as nossas crianças, para os nossos jovens e para nós. se conhecer, ter consciência dos nossos medos, da nossa ansiedade, tentar reverter essa situação. E aí, a gente traz uma enxurrada de emoções no meio disso tudo. Mas aí, nós vamos dar conta, porque as emoções não são contagiosas. Então, nós vamos pensar de maneira positiva para a gente contagiar o outro com algo que seja produtivo. Contaminar a convivência do outro com coisas boas. Porque assim, nós vamos aliviar a situação. quanto ao convívio social interrompido, as redes sociais, elas passam a ter uma função ainda muito mais importante do que a gente imagina. Então, nós vamos aproveitar essas videoconferências, essas reuniões, para ajudar a manter a nossa conexão social, para a gente começar a pensar de uma maneira diferente como nós podemos contribuir com a vida do outro, mesmo estando do outro lado da telinha. Isso é possível de acontecer. Vamos buscar dar o máximo de nós, separem um lugar reservadinho, bem gostoso, aconchegante, com silêncio, para toda quarta-feira. Se envolvam nesse projeto, compartilhem histórias, façam o melhor que vocês podem. Todos nós temos algo bom a distribuir. Lembrando que a gente só externa aquilo que a gente tem dentro. O que o outro vê da gente é aquilo que a gente tem dentro. Então, autoanálise, hora de olhar para dentro de nós e ver o que tem de ruim, expulsar, trocar aquilo por algo bom para a gente passar para quem está próximo, mesmo que seja virtualmente ou dentro da própria casa, o melhor que vocês passaram a construir. Então, eu espero ansiosamente pelo dia do nosso retorno, mas digo que agora é necessário que a gente esteja nesse formato. Assim, nós estamos seguros, uma vez que ninguém sabe de nada. então eu vou ficar com vocês aí mais um tempo, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, eu estarei à disposição de vocês para que vocês precisarem, nada melhor do que uma mão que se estende e nada melhor do que agarrar a mão estendida, não é verdade? Se somos uma família, por que não vamos contribuir? Então, olha, nós vamos viver esses sonhos juntos, como diz a história que o professor contou. Nós vamos viver esses sonhos juntos, fazer parte da mesma história, porque nós vamos escrever a nossa história assim, pertencentes uns aos outros. Então, é com muito carinho, com muita atenção, que eu deixo aqui para vocês um pouquinho dessa mensagem, estou à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou aqui para responder. Então, fica aberto aí aos questionamentos. Um prazer imenso estar com vocês. Nós vamos estar abrindo para as perguntas no chat, tá? Então, podem fazer as perguntas, vamos estar aproveitando esse momento aí da doutora Fernanda Dolabella. Ah, o prazer é todo meu. Eu quero participar o agradecimento, quero aproveitar para parabenizar os alunos que estão lendo os livros, professora Monique, né, que é a nossa musa aí da leitura e conexões e, inclusive, pedi-la para também dar uma palavrinha aí. Quero dizer, né, da gratidão, do prazer de saber que Sandra Vara Vicente está presente, que Noara está presente, que a Rejane Pogosino está presente também, então, são pessoas importantes da Rede Jovem Anifran e nós vamos abrir para essa troca de experiência. Mas eu vou tomar liberdade, Fernanda, de ver algo muito bacana que você disse. Vamos lá. Que, de certa forma, nos remete até a Anifran que, né, a resiliência de Anifran que, algo, né, como da autofala, da autoescuta, da autoescrita, né, que você ficou bem latente e foi ótimo, né, essa resiliência de Anifran que, mesmo vivendo num porão, passando por tanto tempo, por tanto sofrimento, teve a grandeza, a dignidade de fazer os seus registros. E o nosso confinamento, o nosso confinamento não é tão preocupante quanto o dela. Quando a gente para para prestar atenção na história, né, imagina a angústia que ela viveu num porão, porque a gente ainda pode colocar uma máscara e a padaria, não é verdade? A gente ainda pode colocar a máscara e a um socolão, eu posso colocar a máscara e ir aqui na casa da minha mãe ao lado, eu não posso ficar esbanjando presença em todos os lugares, mas eu ainda tenho algum recurso, ela não. Então, ela passou por todos os estágios e nós devemos agradecer que nós não estamos confinados numa cama, isolados num hospital e nem em lugares que não podemos receber qualquer visita. Nós estamos em casa com quem nós amamos. Então, isso faz da gente privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós somos. Então, em tudo dá graça, nós temos que agradecer. Não é verdade, professor Alberto? Monique? É isso, Fernanda. Só completando a fala da Fernanda e acrescentando aqui o objetivo dessa proposta do Fórum Rede Jovem Anne Frank, eu quero contar um pouquinho para vocês como que surgiu esse fórum, como que surgiu essa proposta, né? Por que que a gente elencou esse tema hoje tão importante que a Fernanda explanou com tanta propriedade para a gente, né? Para começar, esse trabalho surgiu lá na escola Anne Frank, lá no bairro Confisco. É um trabalho voluntário e ele foi se expandindo para outras escolas e hoje ela é uma rede em Belo Horizonte, né? A rede municipal de Belo Horizonte, ela participa da rede Jovem Anne Frank BH, né? E da rede Jovem Anne Frank no mundo também, né? No Brasil e no mundo. Nós já tivemos webinários internacionais onde os jovens interagiram com a tradução da professora Marina lá na escola. Mas como que surgiu isso? Lá no Amilcar, a gente recebeu a exposição vinda de Amsterdã, lá na Holanda, a exposição chamada Aprendendo com Anne Frank, História que ensinam valores. A partir daí, a escola se mobilizou num grande projeto onde nós podemos, através da exposição, fazer inúmeros trabalhos, a maioria interdisciplinar, e possibilitou o desenvolvimento de projetos na escola muito ricos, muito ricos. A gente teve dois momentos de culminância. Um foi o piquenique literário, onde a gente teve a literatura de cordel, poemas, teatro, participação de todos os setores da escola, escola integrada, primeiro, segundo e terceiro ciclo unidos. tivemos o protagonismo juvenil com os mediadores da exposição explicando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o governo nazista, e foi muito bacana. Eu acho que foi o maior legado que essa exposição deixou para a gente foi o trabalho com o protagonismo juvenil. Eu fiquei muito emocionada por diversos momentos durante esse trabalho, porque alunos do terceiro ano, do primeiro ciclo, se interessaram em comprar o diário, mesmo a escola disponibilizando, para eles, era um empoderamento ter o diário, ler o diário e contar para a gente em que parte estava, por diversas vezes alunos me chamavam para mostrar professor, olha o meu diário, comprei, eu estou em tal página, e foi uma interação muito rica. Como eu cresci com esse projeto lá na escola. Eu agradeço muito a Sandra, o Núcleo Anifranc, por ter nos proporcionado essa possibilidade de crescer tanto com um projeto tão rico, que agora, olha onde ele foi parar, os limites de um projeto pedagógico onde todos se envolvem, eles são inimagináveis. A leitura dos relatos dessa adolescente no contexto da Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo, todos contados por essa jovem, que é a Anne Frank, ela não se ateve só às partes tristes, ela também se ateve a acreditar na bondade do ser humano, na mudança do mundo, o diário, para quem não leu, eu indico, leiam lá na escola, na oportunidade que vocês tiverem de pegar, fazer um empréstimo, mas são relatos muito profundos dessa menina que ficou escondida por três anos, como a Fernanda já falou, e junto com a família e mais uma outra família de amigos que precisavam ficar escondidos, eles eram judeus e o governo nazista caçava judeus, matou seis milhões de judeus, e esses seis milhões de judeus mortos deixou para a gente uma lição, uma lição para toda a humanidade, o diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos no mundo inteiro, não sei se vocês sabiam dessa informação, o diário, ele é lido no mundo inteiro, e é um dos livros mais lidos, mas cravou na nossa alma uma lição que vai ficar para a gente, que o respeito à diversidade é a base para qualquer governo, qualquer gestão, e é o que a gente busca aí no Amilca trabalhar com vocês, o protagonismo juvenil, trabalhar com vocês a diversidade, a empatia, o respeito mútuo, a cidadania, os direitos humanos, esse sentido de democracia, a gente quer ouvir vocês nesses encontros, nesse fórum, a gente quer que vocês falem muito, o que é de interesse de vocês, tá bom? Para a gente discutir, o Heitor vai falar um pouquinho também por que que esse trabalho dialoga com o trabalho que ele já realizava junto com a EJA, ele vai contar para vocês um pouquinho agora, Heitor, como que esse trabalho da Rede Jovem Anne Frank dialoga com o trabalho que a gente desenvolvia no fórum com a educação de jovens e adultos. Ok, pessoal, só fazendo esse link, nós desenvolvíamos um trabalho com a educação de jovens e adultos em torno da manhã, que a gente, era um tipo dos fóruns que a gente discutia temas voltados para os alunos, para as questões de interesse desses nossos alunos. E aí, era muito legal ver aqueles meninos participando, interessados, discutindo os temas que a gente propunha, então, durante muito tempo a gente fez isso, uns três anos. E aí, veio a pandemia, a gente ouve distanciamento, e agora, com esses novos tempos da escola, essa ideia retoma com esse fórum que a gente inaugura hoje, só que agora nós ampliamos o sentido do trabalho para toda a escola. Esse fórum é da escola agora, não é só da educação de jovens e adultos do torno da manhã, mas é de toda a escola, para que todos tenham oportunidade de estar participando do trabalho. E o objetivo desse trabalho é desenvolver, acima de tudo, autonomia, o protagonismo juvenil. A gente quer muito que isso aconteça com os nossos alunos. Aqueles alunos, como diz o texto, que tenham voz, que a voz não se cale, mas que ela seja externada, e que o fórum é esse lugar, em que nossos alunos, nossa comunidade, tenha a voz e possa discutir assuntos de interesse de todos nós. Por isso, esse trabalho que a gente abre hoje aí, contando com a participação de todo mundo, a divulgação, que cada encontro a gente possa ter as pessoas multiplicadas com esse interesse, com esse desejo de conversar sobre coisas que nos interessam. Essa é a nossa proposta. nosso agradecimento à nossa coordenadora Monique, coordenadora Heitor, que abraçaram com tanto fervor, com tanto dinamismo, o projeto Rede Jovem Anifranca em PAN. Fernanda, tem uma mãe que pergunta o seguinte, ela fala sobre a dificuldade de ficar com as crianças em casa e ter voltado a trabalhar. Pede algumas dicas. Ela fica com as crianças em casa e está trabalhando em casa? Voltou a trabalhar fora de casa. As crianças já são grandes? Tem parente próximo? Nessas horas, gente, nós precisamos, sabe de quê? Parceiros do bem. Eu tenho falado isso porque a gente não vive sozinho. a gente precisa dos parceiros do bem. É se ajeitar com quem a gente tem perto. Não é? É pegar alguém próximo e pedir favores. É o momento agora de humildade, de estender a mão para quem precisa, juntar forças. Porque como que nós podemos fazer? Não é verdade? Como que nós podemos fazer? E aí, os nossos filhos não podem ficar se são pequenos em casa, sozinhos. não é? Porque eles ficam lá desamparados. Muitos ainda não sabem o que é ficar sozinhos, mas outros já têm até uma certa experiência. Desde que tenha alguém próximo monitorando, e aí pode ser usada também a tecnologia ao favor. Quem tem aí WhatsApp, faz uma videochamada, enquanto está fora, liga de uma e uma hora para ver como é que está funcionando, se está respeitando quem está tomando conta, se não saiu de casa sem permissão, se está alimentando bem, se não está extrapolando na rotina, aí vem o monitoramento, monitoramento. Porque a gente pode fazer isso de qualquer lugar, porque a tecnologia tem nos possibilitado, aí vem contar com o que nós temos de recursos e nos apoiarmos, uns aos outros. Às vezes, um vizinho que estende a mão, um parente que é perto, é ir lá e falar assim, nossa, a gente precisa juntar força porque eu preciso de alguém nesse momento e eu não tenho o que fazer e eu não posso ficar desempregado uma vez que eu preciso de voltar e trabalhar. Nós vamos ter que nos ajustar, nos adequar, nós vamos ter que estender as mãos mesmo, verdadeiramente, nós precisamos uns dos outros e é nesse momento de isolamento que a gente mais testa isso. Vamos ver se a gente consegue juntar forças e um ajudar o outro. Um ajudar o outro. E aí, as instruções. Porque se eu vou deixar meu filho com alguém, eu tenho que instruí-lo bem e ele tem que fazer bonito lá e ele tem que prestar conta de como que foi esse dia e tem que coincidir com o que a pessoa vai me falar dele. Então, é ajustar os ponteiros. É nesse momento que a gente pensa, olha, como mãe, como pai, como que eu estou sendo, como que eu fui até aqui, porque agora eu vou precisar de alguém e esse meu filho e essa minha filha vai ter que ir lá e fazer bonito, porque senão, ó, minha cara vai no chão. E aí, é estender as mãos. Então, olha, eu até convido mesmo quem estiver perto, que não estiver aí abusando, saindo nas ruas, né, abusivamente, sem se importar, mas que está ali confinado também, que não tem problema de estender a mão e tomar conta do filho de alguém. Façam isso por vocês. Façam isso por vocês. vale a pena se ajudar nesse momento. Além da gente ganhar amor, porque quem cuida dos nossos filhos nos ama, a gente está contribuindo em favor do outro, aprendendo um monte de coisas, ser solidário, não é assim? Humanos, ao tocar uma alma humana, a gente não tem que ser uma alma humana? Vamos juntar um lanchinho daqui, um lanchinho dali, vamos fazer essa rotina ficar gostosa, não tem muita coisa, mas o meu pouquinho com o seu pouquinho já engrandecem a mesa. vamos ter limite na hora de alimentar, aí vem os modos, se vai dividir o que tem na mesa, se tem que dar para depois, a criança tem que saber a hora de parar, contribuir. E aí nós vamos nos ajustando até esse momento passar e a escola está de portas abertas para receber cada um desses queridos, para a manutenção do dia deles, da nossa, e a gente viver como família novamente, bem juntinho. Tem outra pergunta aí, Alberto? Tem várias perguntas, Fernanda. É. É sempre muito mencionado a questão da ansiedade. E aí, a Jaqueline Fernandes pergunta sobre como manter o controle diante dessa realidade. e uma outra pergunta é o que fazer com a velocidade das mudanças que estão acontecendo. É. A primeira é de controlar a ansiedade. Se eu estou vendo que essa ansiedade me paralisa, então ela já não é uma ansiedade normal, porque a ansiedade também é uma coisa boa. É aquilo que te alerta do medo, dos prejuízos, dos imprevistos. Não é verdade? Você precisa, senão você é uma pessoa fria. Você precisa de sentir isso. Isso é natural do seu organismo. Isso é algo bom. O que não é bom é o excesso dessa ansiedade. Se ela te paralisa, se ela te dá um medo excessivo, se ela te coloca em estado de prevenção constante, a ponto de você ficar imaginando coisas, ah, estou me sentindo. Não, aí precisa de uma atenção especial. Aí eu aconselho fazer o quê? Um mapa do seu dia. Quais os momentos que você está se sentindo assim? É na hora que acorda ou quando você vai dormir, que fecha a casa e que aí vem a noite e que a noite tudo fica muito mais difícil, não é? Faz um mapa do seu dia. Você fica mais agitado à noite, a ponto de tirar o sono, a ansiedade. E aí, como que você controla? Momento de paz. Indo para um lugar reservado, que seja só seu, nem que seja dentro do banheiro, um lugar onde o alminho vai gritar mãe, 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 mas você não pode sair de lá. Vai para um lugar calmo, tranquilo, pare por um minuto, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, desliga do que está à sua volta por um minuto, eu acho que em 24 horas. Um minuto vai fazer uma diferença enorme para quem está vivendo atribulado o tempo inteiro. Então, dá uma pausa, respira, umas dez vezes, pausadamente, saia dali, toma uma água bem geladinha, gostosa, sentada, com calma, e aí volta para a sua rotina. Separe um livro para ler, se organize, não fica à mercê das coisas acontecerem, faça o seu dia acontecer. Não simplesmente passe o dia. Tome nota das coisas que você está fazendo durante o dia, do que você está deixando de fazer porque está muito tempo na frente da televisão, ou porque está com preguiça, ou porque deixou uma coisa, assim, eventual, te chamar mais atenção do que aquilo que realmente deveria. Então, se liguem na rotina de vocês, porque isso aí realmente vai contribuir para que você não consiga prosseguir. E a gente precisa agora de paz. Dá uma pausa para você, porque você precisa de atenção. agora a outra pergunta, que foi as mudanças, olha, nós nunca tivemos tão inserido nesse mundo tecnológico, era algo tão esperado, tão falado, ai que precisa avançar, ai que precisa acontecer, ai que tem que fazer isso, tem que fazer... E agora chegou atropelando todo mundo e a gente não estava preparada. Eu mesma, eu estava esperando um dia isso acontecer, não agora, dentro da minha casa de paraquedas, não é assim? Mas a gente dá conta, a gente te dá conta. Quem tiver oportunidade, faça meditação, tem muitas propostas na internet, eu vou deixar lá na página, faça o diário junto com o seu filho, da Anne Frank, faça você o seu diário também, acompanhe a rotina do seu filho, vai fazer bem para você escrever, porque quando você escreve, você toma consciência da pessoa que você é. e os seus erros vêm ali na sua mente a ponto de você mesmo identificá-los e mudar. Faz bem, a rotina quando ela é assim, essas mudanças bruscas, ela nos propõe um desafio enorme, é prestar atenção com agilidade, agir e tomar providência. Acompanhe a rotina do seu filho da escola, uma vez que nós vamos começar a ser acompanhados por essa equipe. Fica todo mundo em terapia, né, Alberto? É, Fernanda, Wander Oliveira, ele levanta a seguinte questão, se deixar as crianças, ficam horas e horas no celular para ver vídeos, jogos, mas normalmente não conseguem focar quando a aula é por videoconferência. como conciliar essas aulas online para não criar resistência ao estudo remoto? Ah, essa é uma ótima pergunta. Primeiro eu vou dizer, a família tem que estar bem definida. Com o que que eu estou dizendo? Quem cuida dessas crianças? Não importa se é pai, mãe, tio, avó, quem é o responsável? Então, o que cada um representa tem que estar definido. se o filho é filho, ele tem que ser filho, se é o pai, ele é o pai, se é a avó, ela é a avó, se é o tio, é a tia, se é o vizinho que cuida, é o vizinho que cuida, aí as relações ficam bem estabelecidas, porque nós enfrentamos hierarquia onde quer que nós vamos. A hierarquia, ela existe, e ela tem que começar como estrutura do seu lar, porque como que você vai enfrentar seu chefe daqui a algum tempo? Imagina, essa criança tem que tomar consciência disso. o chefe vai dar uma ordem para essa criança, como que ela vai fazer? Espera aí, vou ficar um pouquinho aqui no jogo. Então, o que que acontece? A administração. Agora, é separar as prioridades, não ficar na lei da compensação, ele não tem que ficar nos jogos para compensar nada, está todo mundo na mesma situação. Olha, nós vamos jogar meia hora, uma hora, depois nós vamos desligar, e vocês vão ficar no estudo remoto. então aí vocês vão se organizar. Por isso que o quadro de rotina é essencial. E aí, quem dita as regras em casa? Não é? Quem dita as regras? Aqui em casa eu fiz um combinado. Então, final de semana, ou período da manhã, ou período da tarde, eles podem ficar três horas com o celular. Durante a semana, quarenta minutos a uma hora para poder brincar com os colegas nos joguinhos. Eu passei por uma experiência muito interessante, que foi a bestilência do meu filho com o jogo do Free Fire. Posso compartilhar? Meu filho estava extremamente agitado, nervoso, inseguro para algumas coisas e em alguns momentos agressivo. Ele tem nove anos. E aí, eu conversei com o meu marido e falei para ele assim, não está normal, que jogo é esse? a lenta que nem sabia do jogo. Eu sei que está todo mundo jogando, mas eu não tinha parado para ter essa dimensão. E aí, quando eu fui ver o jogo, eu pedi para ele tirar o fone e tem um adulto gritando de um lado, um colega gritando daqui, briga daqui, você vai me matar, eu te mato, você não me salvou, aquele estresse, aquela... E eu fui ficando doida, eu virei para ele e falei assim, meu filho, não xinga seu coleguinha. Mãe, ele não é meu coleguinha, eu nem conheço, ele é bem mais velho que eu, aí dá vontade de falar assim, então xinga, você não vai ser xingada e não vai fazer nada. Aí meu marido falou assim, Nanda, esse jogo é assim, eles ficam brigando entre eles. E eu parei para prestar atenção naquilo, eu falei assim, quando ele desliga o jogo, ele faz a mesma coisa comigo. Ele fica evitado, em alguns momentos fica agressivo, e aí eu desinstalei o jogo, e ele ficou louco, chorou por dois dias, atrás de mim na casa, não tenho nada para fazer, eu não quero fazer nada, não quero brincar, eu não sei o que eu faço, e agora o que eu tenho, eu não tenho amíbia, eu estou sozinha. E ele passou por um período de abstinência, foi então que eu tomei consciência do mal que esse jogo estava fazendo para o meu filho. E aí eu pensei, será que desinstalar foi a solução? Bom, foi o que eu achei de imediato, mas depois eu assumi um acordo com ele. Você vai ter o seu jogo de volta, só que nós vamos trabalhar a inteligência emocional, quem tem que controlar sua mente e suas emoções é você, e não o jogo controlar você. Eu não vou pedir para você o celular, você vai colocar ele para despertar, e com responsabilidade você vai me entregar sem eu te pedir. E eu vou fazer um teste, porque senão aí eu vou desinstalar de novo, pode ser? E você vai jogar agora, aceitar para jogar, porque ele pode escolher. Se ele joga com gente desconhecida, ou se ele joga com gente que faz parte de um grupo, que são os coleguinhas. Eu falei para ele que a segunda regra era jogar com quem a mamãe conhecia, porque eu peguei um adulto perguntando, você é criança? Você tem quantos anos? Você mora onde? Foi na hora que eu parei para prestar atenção. E aí, ele tem cumprido a regra, tem 20 dias mais ou menos que ele está dormindo melhor, que ele tem se desempenhado melhor nas atividades da escola, ele está mais focado, tirou aquele estresse que ele estava vivendo, na flor da pele. Sabe aquela irritabilidade, a flor da pele? Se você falar assim, não põe esse copo aí não, o menino já está, sabe? Dando tapas e socos e respostas para todos os lados. Então, foi a maneira que eu encontrei de ajudar meu filho. Você que fez essa pergunta, foi uma pergunta extremamente inteligente. Nós estamos passando por situações complicadas nos nossos lares, não estamos sabendo lidar com a situação, estamos perdendo a nossa autoridade e nós devemos olhar no espelho e lembrar de quem nós somos, de fato. Quem é autoridade e quem é responsável pelo meu filho sou eu. Ele é apenas uma criança, ele não pode me dominar, esse jogo não pode dominar a vida dele e eu, como mãe, tenho que saber o que é certo e errado. E depois ele irá nos agradecer, a sociedade também. Tem alguma outra pergunta? Mais algumas milhões? Fernanda, nós temos poucos minutos, já ultrapassando, inclusive, o nosso tempo, mas a procura está bastante difícil. Tem uma pergunta que também tem uma boa. Eu vou fazer o bloco de várias perguntas. Eu posso depois ir respondendo as perguntas, posso gravar um vídeo para colocar na plataforma da escola, na página da escola, posso gravar um vídeo respondendo as perguntas, posso também responder pessoalmente, virtualmente, na próxima reunião, que eu me faço aqui disponível para vocês, não é verdade? E é esse compartilhar que engrandece a alma da gente, a nossa experiência. A gente não aprende sozinho, a gente precisa de alguém. Isso mesmo. Olha, Lala e Lulu perguntam o seguinte, diz que a maioria dos pais já voltaram a trabalhar, é preciso lembrar disso, acho que só o professor que não estão. Precisa exigir do prefeito uma posição. Então, é o professor... É o professor... Gente, o professor está trabalhando, tá? Porque o planejamento do professor, ele não para. O professor, ele não é professor na escola. Gente, ser professor é filosofia de vida. Você é mestre em qualquer lugar. Então, o professor, ele está inteiramente voltado para as questões educacionais em casa. Primeiro que ele tem um projeto e um... Para cumprir. Está mandando atividade da maneira que pode. Os recursos são dificultados, então agora a gente vai usar o que nós temos para recuperar o tempo que se passou. Mas também sem sobrecarregar vocês de casa. Agora, o que foi para casa é fazer um planejamento. Cobrar do prefeito, aí é coisa da sociedade em geral. Agora, temos que ver até quando o prefeito está cuidando de nós, dos nossos filhos, uma vez que eles não conseguem estar na escola sem ter contato com o coleguinha. Eu mesmo amo abraçar. Quem teve contato comigo, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar nas mãos, sentir a vibração do outro e o coleguinha também gosta de estar muito perto e é um momento que a gente não pode. Não é verdade? A gente não pode. E aí nós vamos ter que nos ajustar a essa realidade enquanto isso nós vamos seguindo trabalhando. Eu também sou professora, eu fui dormir duas e meia da manhã trabalhando, trabalhando, porque o governo ainda exigiu da gente um planejamento que vocês não têm noção, que já foi trocado por nós mil vezes para adaptar a esse sistema. Então, nós estamos todos enganjados. A gente está fazendo o melhor que a gente pode, uma vez que não depende de nós. Não é? Nós recebemos ordem. Então, aquela história em manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente está assim. Ninguém quer ser contaminado, né? Eu tive algumas perdas na minha família por causa do coronavírus. Nós enfrentamos uma situação muito difícil. Até então, eu não acreditava, né? E aí, quando eu perdi quatro pessoas da minha família, eu me deparei com o desconhecido. Na realidade, foi um sofrimento, porque nem ver lá quem amamos, nós podemos, porque foi logo no início. um primo de 40 anos que não tinha problema de saúde. E aí, eu comecei a acreditar, porque quem não aprende por amor, aprende pela dor. Fernanda, João Pedro, faz a seguinte pergunta. Meu avô morreu de AVC. Desde então, minha avó anda meio triste. Eu vou, às vezes, na casa dela e fico um pouco conversando com ela de máscara. Tem algum problema eu ir lá de vez em quando? Olha, para que você tenha acesso à sua vovó com mais frequência, é necessário que você não fique tão exposto na rua, uma vez que o contato com ela é uma prioridade. Toma um banhozinho bem gostoso, evite ficar na rua, porque você está indo visitar uma pessoa que é idosa, que já está debilitada por uma perda enfrentando um luto. O enfrentamento desse luto vai de seis meses a um ano. É de direito da gente passar pelo luto. Nós temos o direito de chorar e sentir por quem foi. e aí eu digo que um carinho nesse momento é um afago na alma, que o nosso coração precisa mesmo de pousar em alguém e por que não num neto? O que ele precisa é o quê? Tomar os cuidados, evita ficar na rua uma vez que você quer visitar a vovó. Carrega um alquinho, lava a mão antes de pegar na vovó, vai com máscara, certifique-se que ela colocou um paninho com cloro na entrada para você, bater o seu pezinho lá e entrar com todos os cuidados possíveis. Eu ainda aconselho deixar uma pecinha de roupa na casa dela nesse momento para que você chegue na entrada e troque sua roupa e aí vista a mesma ao sair e deixe aquela lá que aí a vovó vai fazendo a manutenção e quando você for você já está precavido. Ótimo. Gildete, ela fala sobre a técnica de exercício. Você já até falou que vai deixar no site, que é uma técnica de exercício para trabalhar a ansiedade, que é um dos temas bem debatidos. E o Odilon questiona que o diário não é algo pessoal demais? É, o diário do papai e da mamãe não precisa de ninguém ler. Não é verdade? e o do seu filho o papai e a mamãe tem que respeitar. E aí quando a professora tomar ciência disso num certo momento ela vai saber o que fazer com aquilo. Então que o pai tenha o seu momento de individualidade ali, particular, porque ele também precisa e que a mãe também tem o seu e que um respeite o outro e não invada a privacidade porque a minha liberdade acaba quando a sua começa. e depois que eu escrever e que eu fizer uma boa leitura ou eu posso guardar para os meus bisnetos e tataranetos fazendo leitura ou eu posso enterrar numa garrafa só desenterra depois que passar 50 anos ou então eu posso rasgá-lo depois de fazer uma leitura apurada não é destruí-lo uma vez que eu não quero que ninguém tenha acesso mas o que importa é que você se permita se tratar através de você mesmo as respostas estão dentro de você Fernanda posso dar um adendo à sua fala? Pode, claro sobre o diário também o Odilon perguntou eu fiquei aqui também pensando porque a gente fez essa proposta para a escola e os alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo têm escrito o diário da pandemia que em algum momento a gente vai trazer isso para o nosso cenário mas vai ser aquilo que o aluno quiser falar o que foi relevante para ele nesse momento de pandemia é claro que nós não vamos expor a intimidade do aluno a proposta é uma proposta literária que dialoga com o diário de Anne Frank uma proposta que vai trabalhar terapêuticamente também essa é uma das nossas propostas mas também o contexto da literatura o gênero literário relato de experiência que é riquíssimo o aluno realmente treinar a escrita a ortografia para ele ver o desempenho dele dentro da língua portuguesa como que ele fez a primeira página lá do diário se ele for olhar agora nossa como que eu estou escrevendo mais como que o meu texto está mais rico com mais elementos né Fernanda então também é isso e a gente jamais a gente vai respeitar essa vontade do aluno de querer contar professora eu quero contar só a parte da receita do bolo de chocolate que eu fiz com minha mãe ótimo sem problemas professora eu quero contar o dia que eu chorei muito que eu fiquei muito angustiada porque eu vi muita reportagem esse dia eu fiquei muito angustiada eu posso contar? é o que o aluno quiser relatar pra gente a gente vai respeitar isso muito porque a gente tem total ciência que o diário é algo muito pessoal é muito eu né e aí você tem que contar aquilo que você acha que você pode compartilhar com o outro mas a escrita ela tem uma proposta e isso aí a gente não vai olhar o conteúdo a não ser que o aluno nos permita mas ele vai ser avaliado como um instrumento mesmo lá pros professores avaliarem a escrita e tudo mas essa parte de compartilhar a vida pessoal a gente não vai fazer que a gente respeita a gente sabe é isso Fernanda é e sabendo também que nós como formadores de opinião educadores nós sabemos o nosso lugar até onde nós podemos ir pra divulgar uma mensagem tem coisa que é privada e nós temos que agir com ética porque o que passa disso não é respeitoso não é? aí eu tô colocando a imagem daquele estudante exposto e essa não é a nossa intenção mas que ele tenha liberdade inclusive de chegar pra mim que eu me coloco à disposição caso ele queira compartilhar alguma coisa que seja assim mais agravante e que seja de algo sigiloso seja algo sigiloso eu me coloco à disposição até a Monique mesmo pode pegar os registros chamar esse estudante no particular que é o que eu tenho visto que acontece lá porque isso é prática e aí sugerir pra ele se ele quer que mais alguém tenha acesso a isso se a Fernanda pode ter acesso a esse escrito se você quer ter com ela e aí sim parte dele não é? isso é respeito e eu tenho visto isso lá e eu fico feliz de trabalhar nesse lugar eu gosto de estar com essa equipe porque eles são muito responsáveis então o papai pode ficar disposto porque nós seremos éticos em todas as vertentes eu queria fazer uma pergunta obrigada Fernanda é isso eu queria fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta eu agradecer o que acontece eu tenho dois sobrinhos que eu tenho eu tenho dois sobrinhos que perdeu o pai tem 23 dias e eu queria saber como se eu lidou com essa situação pra poder eles se distraírem é um de dois anos e oito meses e uma menina de nove anos o de dois anos e oito meses está carregando as angústias emocionais porque vê a família chorando angustiado ele ainda não tem dimensão de compreensão da perda mas ele sente a perda porque o outro sente então é aquilo que transfere o de nove anos ele já tem uma certa um certo conhecimento de mundo e aí o diálogo é a melhor forma de fazer com que uma criança entenda a situação e o adulto tem que respeitar o luto que é diferente de um adulto então é normal que fica mais choroso é normal que fique mais agitado é normal que fica mais caidinho no canto cada um sente do seu modo o seu jeito o que precisa agora ele não é distrair imagina você perde alguém e eu tenho que te fazer distrair olha eu vou distrair essa pessoa não é é deixar ele chorar chorar com ele ensinar pra ele que essas coisas vão acontecer por um motivo ou outro uma hora vai chegar a nossa vez um monte de pessoas tá passando pela mesma situação que a dele e tá resistindo e por que que ele não vamos juntos você vai sofrer você tá sentindo vou sentir com você quero entender o que que você tá sentindo e fala pra ele quando você tiver o ponto de não estar aguentando conte pra mim porque nós vamos nesse momento ficar perto porque um passa força pro outro e não tem outra alternativa pro luto a não ser vivê-lo então tem seis meses aí pra frente tá tá bom muito obrigada força pra você obrigada obrigada boa semana obrigada nós estamos encerrando agradecer a doutora Fernanda Dolabella aqui no site no chat vários elogios muito obrigada muito obrigada ai gente gratidão e dizer que outras perguntas podem ser feitas no fórum do site do empam pbh isso Gabi faz lá no site eu vou responder vocês tá bom ótimo e sugestão de temas nós também estaremos coletando sugestões de temas para a gente dar sequência a esse maravilhoso evento e é importante a participação dos alunos quero agradecer especialmente aos pais as famílias que participaram aos professores estou vendo aqui a professora Aline Malverde professora Peônia dando toda a logística a estratégia tecnológica de apoio a coordenadora Natália então seja é um trabalho de equipe e agradecer de coração Fernanda pelo seu brilhantismo voluntarismo a sua técnica o seu domínio do conhecimento ou seja foi uma noite especial é feliz compartilhando esse momento tão sublime obrigado por você estar perto da gente gratidão da escola da coordenação do projeto Rede Jovem Anne Frank em PAN nós encerramos e agradecemos aí a todos e todas pela participação e pela presença obrigada gente se cuidam usando máscara lavando as mãos com gel álcool em gel e bom final de semana obrigada para você também gratidão obrigada bom final de semana obrigado tchau 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 Fala lá no site O que vocês querem falar com a gente De novo, no próximo fórum Isso, fala pra gente o tema O que vocês querem debater no próximo fórum Tá, eu vou mandar Enquete pra gente Isso Vai lá no fórum, o site tá lá O site é seu, visita lá Olha a presença Tchau, tchau, gente, obrigada Tchau Tchau, professora Fernanda, show de bola Parabéns, viu Excepcional Obrigada, obrigada Tô à disposição Obrigada Valeu, Alberto Obrigada, viu Obrigado, Teoria Gente, muito bom trabalhar com vocês Adorei, viu, foi Superou as expectativas Muito show Tudo que é feito com amor O retorno Amém, Fernanda Saudade Diz que nós devemos ter graça Porque quando a gente agradece A graça desce Com certeza, adorei E a gente agarra Nós temos amor por essas crianças A gente tem que externar isso E eles têm que sentir de lá Que eles são amados Eles e a família Verdade Né? Gente, vamos retirar Que eu tô terminando aqui A ata, tá bom? Um beijo Quero é mais, Júlia Quero é mais É Amanhã os prof tem mais Os professores não esqueçam De amanhã Nossa reunião Sábado Amanhã nós temos formação Nove horas Não, Peone É nove O que eu falei? Foi isso? Não, eu que entendi errado Amanhã nós temos formação Nove horas Graças a Deus Amanhã é sábado escolar Nove da manhã Vai dar pra dormir um pouquinho mais Meia hora É, amanhã Meia hora Adorei Amanhã eu tô de sete às onze e cinquenta Que bom Você tá com muita gente amanhã Amanhã nós vamos de novo Caramba, você acorda que horas? Amanhã eu vou dar aula de sete às onze e cinquenta Nossa É, mas normalmente, Peone Eu já tô de jalequim Sete horas da manhã Eu faço meu primeiro atendimento Olha, tá sendo demais Tô finalizando Vinte e três horas e trinta minutos Ô Fernanda Mas não é gostoso? Não é bom a gente ter o que fazer? Nossa senhora Eu tava ficando louca naquele início Que não tinha definição nem do Estado Nem da PDAH Eu já não aguentava ver série E não sei o que Arrumar casa Gente, eu arrumei um tal De arrumar casa Arrumar Ai, que inveja Eu já tava assim, né Isso no início No início não teve nada pra gente, né Gente, eu já tava ficando louca De tanto varrer casa Limpar casa Arrumar guarda-roupa Não, chega Não quero mais esse Aí o Estado começou Eu falei, graças a Deus Me toma assim Manhã de tarde, de noite Sábado, domingo, feriado Aí a PDAH agora também tá entrando nos deixos Eu tô amando Eu adoro Pra quem reclamava do trabalho Nós vamos mudar de opinião Agora Já tem a filha Eu aqui Eu tô com uma saudade do presencial Agora eu tenho, ó Ai, não vejo a hora de levantar Aí de casa O pior foi que eu tive que colocar o computador no quarto Eu não acho isso bacana Eu queria ter colocado o computador em outro ponto Até tentei, né Que eu tenho muito quarto sobrando aqui, né Porque minha menina casou Mas aí a internet não pega lá Porque eu acho que ficar dentro do quarto é ruim Eu queria ter colocado em outro lugar Mas aqui ficou melhor Onde eu não caio nas minhas reuniões, né Porque eu presido as reuniões dos meus professores do Estado E cair é muito ruim, gente Não dá Você tá lá falando Igual o papaga Aí vem um no WhatsApp Fala assim Você caiu Aí tem cinco minutos Eu não tinha visto Que eu tô compartilhando tela Nossa, é muito engraçado Aí eu falei assim Não, então eu vou levar esse negócio lá pra dentro do meu quarto Mas só que você traz pro quarto Você não dorme Você fica olhando Se ele tá ligado Se ele tá desligado O que você vai fazer Não, mas tá bom Eu prefiro trabalhar do que ficar ator Nossa, meu Deus Me livre Aquele lixinho lá Essa Netflix aqui, coitada Misericórdia Aí não Agora não tem tempo mais Tá muito bom Tô adorando Tava hora Eu vou embora Porque amanhã tem mais Beijo pra vocês Vamos também ter mais pra nós, professores Isso Muito obrigada Obrigada a todo mundo aí, viu Tchau, gente Tchau Um beijo Tchau 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 Só a gente Só a gente Só a gente Tchau 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 Tchau